Chegou a vez de Bragança Paulista e região, Impacto de Fé, 2010, com os pastores Jabes Alengar, Isaac Gomes e Aline Barros e Banda. Dia 29 de outubro, no Zambódromo de Bragança Paulista, às 19h. Entrada Franca, leve um quilo de alimento não perecível, exceto sal. A Aline Barros e Banda será uma noite de muitos milagres, com os pastores Jabes Alengar e Isaac Gomes. A Aline Barros e Banda, no Zambódromo de Bragança Paulista. Dia 29 de outubro, Impacto de Fé, 2010, realização, ADBR de Bragança Paulista, apoio, Prefeitura de Bragança Paulista e Rádio Bragança M.